Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque. Eu sou o Marcelo e vamos lá para o episódio 4 do nosso modo carreira hard, no Kerbal Space Program. Vamos lá, sobrou aí 182 mil de dinheiro e 57 pontos de ciência. Vamos lá. Bom, o que acontece? Se a gente pesquisar a ciência básica, vamos liberar aqui nossa primeira sonda, a ProBobodyne Sputnik. Vamos liberar as baterias, mais ciência, a unidade de armazenamento de experimentos. Ele armazena tudo o que tem no seu foguete de experimentos. E radiadores maiores para evitar queima. E a antena de alto ganho, para melhorar a comunicação dos nossos... Ainda não temos satélites, mas logo mais teremos. O problema é que a gente ainda não tem painel solar. E sem painel solar não dá para fazer satélite, porque vai acabar a eletricidade. E o painel solar só libera com 90 de ciência. Então a gente precisa de 45 de ciência para liberar esse aqui. E depois mais 90 para liberar a parte de elétrica. Para a gente liberar os painéis fotovoltaicos. Para a gente poder começar a liberar os satélites para a gente ter a nossa rede de comunicação. E não arriscar tanto os nossos Kerbos aí, né? Principalmente o coitado do Gebedaia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 45 pontos e vai liberar a aviação. Por que a aviação? A partir do momento que a gente libera a aviação. A gente pode completar vários contratos abaixo de uma certa altitude. Fazendo um avião, indo lá e completando esses contratos. A gente consegue bastante dinheiro, tá? Para a gente começar a fazer a atualização lá da nossa estação de rastreamento. Tá? Para a gente começar aí a programar a nossa primeira ida à lua aí. Não vamos pousar ainda lá? Ainda não dá? Quer dizer, dá para pousar, entendeu? Mas é muito complicado porque as peças ainda não são ideais para a gente fazer o pouso e retornar. Pousar em Moon é muito complicado. É mais fácil pousar em Mimos. Beleza? Mas vamos lá. Vamos pesquisar aqui as peças. Não vamos comprar nada ainda. Custa muito caro. 43.800 todas as peças. Não vamos usar todas. Vamos usar algumas só. Ok? Vamos retornar aqui. Vamos lá para o nosso controle da missão. Olha aí. Apareceu uma missão aqui. Explore Moon. Não vamos pegar agora. Tá? A missão está aí. Ela termina em dois dias. Então a gente tem dois dias para pegar ela. Depois que pega ela não some. Só que ela ocupa um espaço de missão. Temos aqui. Testar o RT5. O combustível sólido. Em um voo acima de Kerbin. Em uma altitude de 34.000 até 39.000. Em uma velocidade de 350 até 460. É um dinheirinho fácil aí para ganhar. Testar o motor Juno. Como a gente vai começar já a fabricar aviões. E a gente vai ser obrigado a usar o Juno. Já vamos pegar essa aqui. Tá? Vamos pegar aqui uma de pesquisa observacional. que a gente não precisa colocar nada. A gente tem três de temperatura aqui. Em lugares distintos. Mais perto. Locais distintos. Mais perto. Do KSC. São missões aí que dão pouco dinheiro. Pouco prestígio. Mas são rápidas de ser executadas. E fáceis. A partir do momento que você constrói um avião aí que voe. Já já a gente vai aprender a fazer um. Vamos lá. Conduz uma pesquisa observacional focada de Kerbin. Olha só. Olha a tradução aí. Take a crew report em um voo abaixo de 17.500 metros. Próximo do setor. Tá dizendo aqui para obter aí um relatório de tripulação. E um voo abaixo de 17.500 metros. Todos os voos aqui vão estar abaixo. Olha lá. Abaixo. Abaixo. Beleza? Vamos pegar esse aqui. Que é só relatório de tripulação. Tá? Voltar lá. Então vamos lá. Vamos no hangar. De aviões espaciais. Porém. Não vai ser espacial por enquanto. Comprei aqui a cabine. A MK1. Tá? Vamos lá. Vamos colocar fuselagem. Ok? Ó. Fuselagem de combustível líquido. Ela é muito pesada. Tá? Então o que acontece? Ó. Tá vendo? Ela pesa 3 toneladas. É. Tá pesando 3 toneladas e meia atualmente. O total do avião, né? Então a gente tira o combustível dela. Tá? É muito combustível. 400. De combustível líquido. É muita coisa para a turbina, tá? A turbina ela tem um consumo baixíssimo. Já já vocês vão ver. Tá? Tirei o combustível. Tá? Então tá vazio. Não tem mais nada. Vamos lá nas asas. Vamos pegar aqui uma asa estrutural tipo C. Vamos ver a tipo C aqui. Vamos usar essa mesmo. Arrastada, né? Um pouquinho mais arrastada aí. Ok? A asa já tá retinha. Tá no lugar onde ela deveria estar. É... Esse aqui é o elevon, tá? O elevon ele é responsável pelo movimento de subida e descida. E rolagem, né? E rolagem, né? Do avião. Vamos colocar aqui. O elevon é... O mais perto do... O mais, desculpa, mais perto não. Quanto mais longe, melhor tá o elevon. Esse jogo tá me trollando. Porque ele não tá indo ali por um modo... O que que tá acontecendo? Tem algum bug acontecendo aqui que... Aí... O elevon sempre... Aconselhável sempre ele tá... Nas pontas, tá? O mais afastado possível. Tá? Pra você... Quando o vento passar por aqui e o elevon se mexer. O... A nave ter um giro, né? A nave girar ou subir e descer mais facilmente. Tá? Com o elevon nas pontas. A gente precisa de um... De um estabilizador na cauda. Né? Pra fazer o movimento lateral, né? Esquerda, direita. Tá? Vou colocar aqui atrás. Beleza? Se você perguntar se a gente precisa de uma cauda. A gente não precisa. Tá? Aqui no fundo aqui pra finalizar aqui se quiser. A gente pode só colocar um cone aqui, ó. Nesse caso aqui específico não vai fazer diferença. Tá? Ou se você quiser a gente pode colocar o conector de cauda. Tá? Mas ele é muito grande. E... Pode ser que ele quebre aí na subida. Pode ser que ele bata no chão na hora que a gente... É... For iniciar o voo aí. Então, só pra dar um acabamento aqui. Vamos colocar o cone aqui. Tá? Você vê que já é quase um avião. Tem que fazer mais alguns ajustes aí, né? Pra ele voar. Mas ele já é quase um avião. Tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso tanque aqui. Esse aqui é o pequeno. Tá pra turbina. Vamos colocar aqui na asa. Dois. Olha aí. Vamos dar uma mexidinha nele aqui. Vamos um pouco mais pra baixo. Se ele ficou no meio. Ficou no meio da asa. Tá ok. Tá dividido por igual o peso no meio da asa. O motor é o Juno. Né? Olha aí. Turbininha. Tá? É... Todo motor... Toda turbina... Ela precisa de uma entrada de ar. Tá? Se eu ligar o motor do jeito que tá aqui, ele vai falhar. Porque não tem a entrada de ar. Tá? Então você vem aqui na aerodinâmica, ó. Entrada de ar circular pequena. Olha aí. Beleza? Turbina tá pronta. Tem entrada de ar, tem combustível e tem turbina. Vai funcionar. Vai tirar do lugar. Tá? Agora vem a parte que quase todo mundo erra e não sabe por que os aviões não voam. Que é, primeiro lugar, as rodas. A posição das rodas. E, segundo lugar, a configuração das peças, tá? Você tem que configurar as peças do seu avião pra que as peças não façam tudo que elas podem fazer. Se você clicar com o botão direito aqui, ó. Você vê que ela tem arfagem, tem guinada e tem rolagem. Tá? Se eu deixar os três, os três aqui selecionados, ela vai fazer as três coisas. Tá? Então, ela vai tentar arfar, ela vai tentar guinar e ela vai tentar rolar. Tá? Essa peça aqui de trás, tá? Ela só serve pra guinada. Tá? Ela não serve pra arfagem e pra rolagem. Então, você tira a arfagem, tira a rolagem. Beleza? Então, ela tá agora só pro que ela tem que fazer, que é a guinada, que é o movimento esquerda e direita. Ok? E agora os elevons. Mesma coisa. O elevon, ele não serve pra guinada, tá? Ele só serve pra arfagem e rolagem. Então, a gente tira aqui a guinada e mantém só a arfagem e a rolagem. Tá? Então, o que acontece? O movimento de arfagem, subir e descer. E o movimento de rolagem, que é o giro, né? Se eu quiser dar um giro nele, um elevon vira pra um lado, o outro elevon vira pro outro. O ar vai passar de um lado mais rápido da asa e do outro lado vai passar pelo lado ao contrário. Vai fazer com que o avião gire. Entendeu? Então, a gente desabilita a rolagem, habilita a arfagem e a rolagem, desculpa, e desabilita a guinada. E mantém a guinada só na cauda. Ok? E agora, a outra parte importante que eu disse são as rodas, tá? Então, a gente habilita aqui o mostrar centro de massa, importantíssimo. Mostrar o centro de empuxo, tá? E mostrar a aerodinâmica. Pode ver que a nossa aerodinâmica, ela tá atrás do nosso centro de massa, tá? Tá perfeito, tá? Nunca à frente. Se você colocar a arfagem, né? Aqui, isso aqui, ele é como se fosse a arfagem, ele vai tá subindo, tá? Ele vai, automaticamente, ele vai, se você colocar à frente, o seu avião, ele nunca vai voar bem, tá? Ele vai ficar o tempo todo se jogando pra cima. Vai, provavelmente, vai dar um loop aí e já vai explodir de primeira. Entendeu? Então, com esses modos aqui abertos, se a gente apertar aqui o modo 2 aqui pra mover, e a gente mover essa asa aqui pra baixo, tá vendo ali que o centro de massa mudou? Mas mudou muito, o centro de empuxo mudou porque a turbina tá aqui na asa, né? Mas pode ver como mudou, desceu só um pouco o centro de massa, que se refere ao peso das asas e dos motores, tá? Mas o centro de massa não mudou tanto. Pode ver que o centro de, tá vendo? De aerodinâmica, ó. Ele desce muito mais, ó. Tá vendo? E ao contrário também, ó. Então, a gente tenta deixar os três aqui, se eu segurar o shift eu tenho um ajuste fino, tá vendo? Olha lá, consegui deixar os três, tá vendo? Mais ou menos aqui na mesma reta, ó. Aqui, agora sim, agora tá perfeito, ó. Deixa eu mudar aqui pra um. Beleza, tá alinhadinho. Certo? Importante, sempre que esteja atrás aqui, tá? A gente pode observar aqui a mudança do centro de massa, removendo o combustível. Então, removendo o combustível aqui, ó. A gente vê que o centro de massa vai avançar um pouco pra frente, ó. Colocando o combustível de volta, ele vai retornar. Então, quando o combustível acabar, o centro de massa vai estar lá na frente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pôr as asas um pouco mais pra frente aqui, ó. Vai dar uma descidinha, pelo visto, ó lá. Desceu um pouco. Vou fazer um ajuste fino aqui. Olha aí. Certo? O centro de elevação tá atrás do centro de massa, tá? Esse aqui é o básico pro seu avião não subir num loop doido logo de início ou nem sair do chão, tá? Pra ele sair do chão também, tem mais uma coisinha aqui que são as rodas. Vamos comprar aqui, roda traseira, roda dianteira. Vamos lá. Roda dianteira. Vai aqui na frente, tá? Uma só. Olha aí. Bem posicionada. Ela que vai dar a direção. Vai pro avião quando ele estiver no chão. As duas rodas traseiras, o que acontece? Vou colocar aqui. Duas. Aí. Duas rodas traseiras e a roda dianteira. As rodas traseiras, se você colocar elas muito pra trás... Se você colocar ela muito pra trás, o que acontece? Na hora que você começar a ganhar velocidade com o seu avião e você tentar subir ele através dos controles, o ponto de equilíbrio aqui vai estar muito pra trás. Entendeu? Então aqui, ó, as suas rodas, o quanto mais pra trás você colocar, mais difícil vai ser pro seu avião sair do chão utilizando as rodas aqui como uma alavanca, né? Então você tem que colocar as rodas um pouco mais pra perto do centro de massa. Pra que não precise de tanta energia assim, né? Pra tirar o avião do chão. Só que se você colocar muito pra frente, você corre o risco aí de, durante a subida, você bater a traseira do seu avião aí, né? Porque as rodas estão muito pra frente. O ideal também é que a frente do avião esteja levemente inclinada, né? Na posição reta. Então se eu colocar o avião no chão do jeito que ele tá aqui, você pode ver que as rodas traseiras, elas estão mais altas do que a dianteira. Então, o que acontece? Vamos dar uma subidinha nela. Vou colocar o ajuste fino aqui. Elas estão na mesma altura aqui, também não tem problema. E aqui, basicamente, o avião tá pronto. Um avião bem simples, tá? Construído aí rapidinho. Respeitando aí todas as normas aí básicas aí do kerbo pra que saia do chão. Agora vamos garantir aqui o nosso pouso, né? Porque caso a gente tenha algum problema, a gente tem que ter aí, né? Pouso garantido aí. Então vamos colocar aqui um paraquedas aqui na frente. Tá? E um paraquedas aqui atrás. Beleza? Então o peso tá dividido aí. Paraquedas na frente, paraquedas... Deixa eu colocar aqui certinho aqui. Isso. Um paraquedas na frente, um paraquedas atrás. Se você quiser, você pode colocar os paraquedas aqui também no meio, né? Mas um na frente e um atrás vai garantir que ele vai cair com as rodas no chão, né? Ele não caia com essa parte no chão ou com o bico no chão. Beleza? Vamos colocar alguns experimentos já para deixar um esquema aqui, né? Vamos colocar aqui um esterego. Aqui em cima. Um termômetro. E um barômetro. E aí... Vamos observar de novo aqui o combustível. Quando acabar, o centro vai para frente. Saída, ó. Tranquilo. E tá pronto o avião. Com alguns experimentos. Beleza? Bem simples. Bem rápido. Tá? Se fosse para construir sem estar explicando, pode ver que seria uma construção bem rápida. Ok? Vamos salvar ele aqui. Projeto conquista. Avião básico. Vamos lá. Avião básico. Modelo simples aí, né? Colocar um nome genérico. Salvar. Tá? E vamos testar, né? Vamos ver quem é o piloto aqui. Vamos colocar a valentina para testar esse avião. Ela não tem experiência nenhuma de voo. Vamos colocar ela para testar. Salvar. Ainda sobrou espaço para oito peças ainda. Vamos lançar. Tá tremendo tudo. Vamos frear aqui. E acontece a pista aqui do... De lançamento. Essa primeira pista aqui. Ela é muito detonada. Pode ver que ela é... Praticamente aí um terreno baldio aí. Então é... É bem complicado. Tá? Essa primeira pista aqui. Vamos dar uma aceleração máxima aqui. Vamos ajeitar aqui nossos motores. Ligar aqui o... Bom. Não vamos nem ligar o... O SAE. Porque ele vai ficar tentando ajustar aqui. E... Tá pulando muito isso aí. Uma coisa errada. Tem algum bug acontecendo aqui. Vamos lançar para ver o que acontece. Mas não era para estar assim não. A roda está sem estresse. Está sem estresse também. Não era para estar pulando assim. O freio está ativado. Tem alguma coisa errada. Está desabilitada essa. Vamos lançar para ver como é que ele se comporta aí. No lançamento. Tá. Eu estou com o freio puxado ainda. Pronto. Vou soltar aqui. Vamos ver se está estabilizando devagarzinho. Não está dando certo. Opa. Rapaz. O lançamento é meio que estranho aí. Parece que é como se ele estivesse pesado na frente. Mas... A asa não está muito para frente. A asa está no local correto. Desenvolvimos essa aceleração aqui. Nossa. Está estranho. É. Está estabilizando agora. Vou acelerar aqui de novo. Foi um lançamento Meio estranho. Vamos ligar o ECS aqui. É. É. Parece que estabilizou. Subidinho aqui. E aí. E aí. E aí. Está bem estranho. Sei não. Depois dessas atualizações aí. O que aconteceu. Está até que rápido. 230 metros por segundo. Está subindo aí. Estou subindo. Nosso barulho. Está nos vendo que está subindo. É. Está funcionando. Vamos. Fazer aqui. Ativar a navegação. Está indo. No sentido errado aí. Vamos fazer um... Lembrando que para você virar um avião. Você usa a rolagem. Tá. Você vira ele para o lado. E depois você aponta para onde você quer ir. Utilizando aí o... O S e o W. Está vendo aqui. A gente levando o nosso... Nosso nó aqui de progressão. Está levando ele para... Para cima da missão ali. Estamos progredindo para a missão agora. A gente manter reto aqui. Se quiser pode usar aqui a... A câmera... Perseguição. Seria a câmera travada, né? Aí ele vai acompanhar. Conforme a gente faz a movimentação aí. A câmera vai acompanhá-la. Vou voltar aqui para a missão. O que é isso? Olha a peça aqui. Saída da atmosfera. Depois a gente tem que recolher essa peça. Vamos lá. Vamos atrás aqui da... Da missão. Vou ver a distância aqui. Olha aí. Estou indo em direção à missão aqui. Vou fazer um relatório de tripulação abaixo de R$17.500. Assim que eu entrar lá... A gente volta. Beleza? Estamos aqui já. Vamos fazer um relatório de pessoal. Olha aí. Relatório de tripulação. Enquanto estava voando sobre as águas de Kermit. Dessa perspectiva você consegue ver a topografia debaixo d'água. Ok. Vamos ver se tem um Mr. Eagle aqui. O Eagle sacode e balança enquanto a nave voa. Temperatura. Nada. Pressão. Nada. Ok. Como a nave está meio estranha. Vamos fazer o que? Vamos cancelar aqui a aceleração. Deixar ela descer um pouco. Forçar aqui uma descida. Vamos dar uma arfada aqui nela. Para diminuir a velocidade. Está planando, o motor está desligado. Está planando só. Está bom? Vamos desligar aqui a aerodinâmica. A gente vê. O amarelo mostra as elevações. O azul mostra quais são as peças que estão fazendo a gente subir. E o vermelho mostra aonde está ocorrendo aí o arrasto. Vamos ativar os paraquedas. Nossa, mas ele ficou muito pesado na frente. Ele não estava com esse peso todo na frente. Estranho. Ok. Não perdemos nenhuma peça. Vamos recuperar o avião inteiro. Correto seria a gente pousar, né? Mas como ele está meio estranho. Eu preferi optar aí por... Acho que eu tinha uma... Ah, não foi. Beleza. Vamos só recuperar ele aqui. Completamos as duas missões. Bem ou mal, completamos, né? Recuperar a nave. Olha aí. Retornamos aí da missão. Conseguimos mais um dinheiro. 19 pontos de ciência. Recuperamos praticamente o valor completo da nave. Só gastamos combustível. Ok. Vamos ver quais são as próximas missões. Olha aí. A gente tem o teste do combustível líquido. Skipper. Motor de combustível líquido. É um motor bem potente. Tá? Um voo acima de Kerbin. Vamos continuar aqui com os nossos testes aqui de avião. Vamos pegar dois aqui. Tentar pegar dois que sejam perto. Vamos ver lá no... Vamos ver aqui quais são. Dezesseis e seiscentos e dezoito. Retornar lá. Esse aqui. Dezesseis e seiscentos. E esse aqui. Dezoito. Não está resolvendo. Deixa eu frio aqui para ver. Rapaz. Provavelmente é um bug. Tá? Vamos. Será que eu estou arriscando aqui matar? A Valentina aí, né? Vou lançar aqui. Deixa eu pegar um pouco de velocidade. Eu vou sair da pista. Vamos ver se é a pista. Vou virar aqui. Vamos em direção ali ao easter egg. Não pode ser a pista. Será que é a pista? Bom, isso não acontecia antes, tá? Da atualização. Vou sair da pista aqui para ver. Deixa eu descer aqui o morro. Chegar ali naquela parte reta. Vamos ver. Deixa eu descer devagarzinho. Não é aconselhado a passar aí de cinco metros por segundo. É. Vamos ver. Rapaz, ele não para. Muito estranho. Muito estranho mesmo. Vamos acelerar aqui. Vamos ligar o... Deixa eu desligar. Ah, é bug. Com certeza. Desligar o freio. Vamos ver se... Olha aí. Perdi as rodas. Aí vai voar, tá? Não vai ter problema nenhum isso aí. Depois que ele sai do chão, tá ok, tá tranquilo. Tá dando para controlar normal. Não tem problema nenhum. Consigo fazer a rolagem normal. Arfagem. De nada. De nada também. Tá tranquilo. Tudo certo. Mas... No chão tem algo errado com as rodas. E eu acho que são as rodas traseiras. Deve ter algum bug aí. Vamos guardar para ver, né? Por enquanto... Tem alguma coisa muito errada. Vamos marcar aqui os pontos que a gente tem que fazer. A gente está aí para o lado contrário. A gente vai na direção. Vamos fazer um look aqui para ver. Olha a nossa progressão acompanhando a gente. Olha aí. Faz um giro. Olha aí. Levando um nó de progressão ali para onde a gente tem que fazer a missão. Olha aí. E agora é só aguardar chegar lá para fazer o relatório de temperatura. Vamos deixar ele pinado aqui. Você clica o botão direito e pina ele aqui. O botão esquerdo. Agora ele fica ali o tempo inteiro. Pode clicar com os botões aí que não vai tirar ele dali. Acelerar o tempo aí. Para chegar lá. Retorna aí. Já estamos dentro já. Ativamos a navegação. Nem precisou fazer mais nada. Gravar os dados. Olha aí. Coletando dados. A piada de Sifrida. Beleza. Terminamos aí as duas missões. Ainda falta traduzir algumas coisas, né? Mas tá bom. Tirar o pin aqui. Tirar a missão. Vamos desligar o motor. A gente sabe que não tá legal. Ou tem alguma coisa errada. Durante o voo o avião tá se comportando normal. O problema tá sendo no chão mesmo. Com as rodas. Vamos tentar pousar na praia. Porque eu quero tentar fazer uns experimentos ali. Pra garantir mais um pouco de ciência. Vou ajustar aqui. Tirar um pouco mais de velocidade. E vamos esperar ali um pouco mais pra frente. Estamos bem baixo já, tá? 400 metros. Vamos abrir o paraquera. Não tem sombra, né? Tá à noite. Mas tá bem estranho. Isso tá acontecendo com as rodas. Ficar pulando daquele jeito lá. É uma coisa muito errada. 6 metros por segundo. Tá tranquilo. Provavelmente não vai explodir nada. Pousamos. Opa! Faltou o freio. Ok. Vou fazer alguns testes aqui. Olha aí a roda fazendo pular de novo. Praias de Kerbin. O gusse acumula perto do lado do recipiente. Que está de frente pra água. Manter. Temperatura. A temperatura certa para dar um mergulho. Pena que tá à noite. Impressão. Dados de impressão dos arredores coletados e gravados. Praias de Kerbin. Manter. Vamos fazer um relatório de tripulação. Você registrou as avaliações da tripulação sobre a situação. Ok. E vamos finalizar com um relatório AEV. Da Valentina. Manter o experimento. Vamos embarcar de novo. Tá pulando ainda a roda. Não sei porquê. Depois vou tentar descobrir. Se tem algum bug aí por trás. Vamos recuperar a nave. Olha aí. Já estamos quase 200 mil. 27 de ciência. Recuperamos aí quase o valor total da nave. Do avião. Perdemos só as duas rodas traseiras. Nossa reputação vai aumentando aí. E acredito que por esse episódio já tá de bom tamanho. Construímos aí nosso primeiro avião. Aprendemos o básico aí sobre a construção do avião. Tivemos um probleminha aí com as rodas. Provavelmente algum bug que logo mais vai ser consertado. Vamos aguardar pra ver. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele like. Compartilha. Ativa as notificações. E até a próxima. Falou. Obrigado. E aí E aí